Realize cada multiplicação, vamos lá, 25 vezes 25, 5 vezes 5 é 25, eu deixo o 5 do 25 aqui, o 2 vem para cá, 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2 é 12, aqui está, coloco um zero aqui para organizar, agora vamos começar com o 2, 2 vezes 5 é 10, eu deixo o zero do 10 aqui, 1 do 10 vem para cá, 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5, eu escrevo aqui, faço agora uma adição, você vai me dizer que 5 mais 0 é ainda 5, 2 mais 0 é ainda 2, 1 mais 5 é 6, o resultado aqui é 625, 36 vezes 36 professor, vamos lá, 6 vezes 6 é 36, deixo o 6 do 36 aqui, o 3 vem para cá, 6 vezes 3 é 18, 18 mais 3 é 21, eu escrevo bem aqui, coloco um zero aqui para organizar, sempre tem esse zero aqui para organizar, 3 vezes 6 agora é 18, deixo o 8 do 18 aqui, o 1 vem para cá, 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10, aqui está, coloco um traço aqui, e faço agora uma adição, 6 mais 0 é ainda 6, 1 mais 8 é 9, 2 mais 0 é ainda 2, e aqui temos apenas o 1, nosso resultado é 1296, agora é essa multiplicação, 47 vezes 47, 7 vezes 7 é 49, fica o 9 do 49 aqui, o 4 vem para cá, 7 vezes 4 é 28, 28 mais 4 é 32, coloco bem aqui, ótimo, coloco aquele zero para organizar, 4 vezes 7 é 28, deixo o 8 aqui, e o 2 do 28 vem para cá, 4 vezes 4 é 16, 16 mais 2 é 18, que eu escrevo bem aqui, agora é só fazer uma adição, 9 mais 0 é 9, 2 mais 8 é 10, fica o 0 do 10, 1 vem para cá, 1 mais 3 é 4, 4 mais 8 é 12, deixo o 2 do 12 aqui, 1 vem para cá, 1 mais 1 é 2, nosso resultado é 2209, vamos agora fazer 58 vezes 58, faça você primeiro, confira agora, 8 vezes 8, 64, deixo o 4 do 64, o 6 vem para cá, 8 vezes 5 é 40, 40 mais 6, 46, bem aqui, terminei com 8, coloco o zero aqui para organizar, 5 vezes 8 é 40, deixo o zero do 40 aqui, o 4 vem para cá, 5 vezes 5 é 25, 25 mais 4 é 29, aqui está, faço em seguida uma adição, 4 mais 0 é 4, 6 mais 0 é 6, 4 mais 9 é 13, deixei o 3 do 13 aqui, 1 vem para cá, 1 mais 2 é 3, nosso resultado é 3.364, agora vamos fazer a multiplicação, 69 vezes 69, 9 vezes 9 é 81, fica o 1 do 81 aqui, o 8 vem para cá, 9 vezes 6 é 54, 54 mais 8 é 62, que eu escrevo bem aqui, coloco o zero aqui para organizar, 6 vezes 9 é 54, eu deixo o 4 do 54 aqui, o 5 vem para cá, 6 vezes 6 é 36, 36 mais 5 é 41, eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma adição, 1 mais 0 é 1, 2 mais 4 é 6, 6 mais 1 é 7, e aqui temos o 4, nosso resultado é 4.761, 74 vezes 74, 4 vezes 4 é 16, fica o 6 do 16 aqui, 1 vem para cá, 4 vezes 7 é 28, 28 mais 1 é 29, que eu escrevo bem aqui, coloco o zero para organizar, 7 vezes 4 é 28, fica 8 aqui, fica 8 aqui, vem 2 para cá, 7 vezes 7 é 49, 49 mais 2 é 51, que eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma adição bem tranquila, acompanhe, 6 mais 0 é 6, 9 mais 8 é 17, fica 7 aqui, vem 1 para cá, 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4, e aqui temos apenas o 5, nosso resultado é 5.476, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo! E aí 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 E aí